Então vamos receber a quadrilha Junina Sabumba De volta a casa, debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido Amália, minha pequena ainda não se deitou Ah, eu queria mesmo era ver o seu João Só para ver se eu me alegro Já que a senhora e o pai não se separaram Amália, seu pai e eu não estamos mais juntos, mas te amamos Agora venha cá, venha Suba, isso, deite Feche os olhos, meu bem Nada vai te assustar Não há medo, ó escuridão Que te impeça de sonhar Mãe, eu queria mesmo era ver a Feja de São João Não tô com... Ah, não tô com sonho Sim, sim E se a gente contar carneirinhos? Um carneirinho Dois carneirinhos Três car... Três carneirinhos Mãe, mamãe Ah, eu me chamo Lúcido Muito prazer Amália Você sabe o meu nome? Mas é claro Eu sou o senhor dos seus sonhos Eu estou sonhando? Sim E te convido para sonhar mais profundamente O seu desejo de viver o lindo São João pode finalmente se realizar Que lindo, meu primeiro São João A Zabumba anuncia O encanto começa agora Vem sonhar, Zabumba Boa noite Sejam bem-vindos ao nosso encanto do São João Vem à Catorce Vem, minha Patrinha Tomarei isso, em todo lugar Com oijo este rio sabia É meu fim de santo Este é o nosso convite Então Vem Tem que viajar com o balão Tem que ter um engano E se são joão E se dá magia no ar Não há peixinhos de pó, doras de mar São fogos a escolar Fazer o ar, faz da minha Vamos, convida essa bomba Tem que viajar com o balão Vem viver o encanto E se são joão Vem viver a minha quadrilha Vem com a gente, com a gente Vamos viver este encontrado São João Vamos, 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 vamos Passa a bomba, acabou de chegar Jumilá E o que aconteceu? Está tudo escuro Vixe, o chão está molhado Ei, a gente está no lugar certo Ei, quem é você? Por que você está chorando? Me chamo Carolina Estou à procura do meu amor Com quem iria me casar Veja, o céu não está iluminado A lua se escondeu E o Bernardo, meu noivo, desapareceu Carolina, não se preocupe Amália aqui vai te ajudar Jura? Vamos em busca do seu noivo E você vai se casar Mas como iremos? Chorei tanto que um rio de lágrimas formei Todas a bordo Venham, subam Aqui estaremos seguros A lua de Zabumba Vamos embarcar nessa jornada Vamos com a menina Amália Vamos com a menina Encontraram-se noivo Procura a menina Amália Procura Vem com essa bumba Canta com a gente Tô navegando no barquinho de papel Pra ver você 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 Agita as águas, Zabumba Agita Agita Julina Aba o porto, quadrinha Vamos navegar Para encontrar o noivo Desta noite, angustiada E a realizar o sonho Da menina Amália Você 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 O que é aquilo? Eu vi o céu a preencher Uma luz Já vermelhando o mundo A luz Incêndio Incêndio A fortaleza De São João Porém Não é Nada disso Eu sou Por isso Eu sou O Andeã Sou eu O sustinqueiro Cabra dos dedos de aço O Cuidado Cuidado Lompeão Que tem tanta força Foi você que subiu com o noivo Dessa moça Não Claro que não Amália Eu estou no seu sonho E vim te ajudar a viver O São João Mas para encontrar o noivo Da moça É preciso iluminar o caminho Tome Tome Leve uma parte de mim Leve com você Um lompeão A coragem da menina Transformar o medo Em luz Para iluminar o caminho É possível Quem tem os problemas E a escuridão Haja sempre Uma solução Até no sono Sangareia Júlia Sabumba Esse é o nosso Muito obrigada Seu avião Agora vão Não percam o tempo Ei Esperem Mas Ir pra onde Vou em busca De quem tem a visão Agora sim Consigo ver vocês Como você é linda Parece até com Com a minha mãinha Quem viria ajudar A caminhada Da menina Amália São eles Os ciganos Povos andantes De grande visão Que conhecem os horizontes E permeiam os destinos Estariam com os ciganos O destino da nossa jornada Se viessem os ciganos Com o teu coração Vamos celebrar a jornada Vamos celebrar a jornada Vamos celebrar a jornada Se viessem os ciganos Que conhecem os ciganos Que conhecem os ciganos Que conhecem os ciganos Só mostrará o seu futuro Só mostrará o seu futuro Para descobrir o paradeiro do Bernardo Ela sabe o nome dele Silêncio Para saberem estar o seu noite É preciso ir além do espaço A bola de cristal A bola de cristal Sobre as tráguas Sobre as tráguas Veio a lua Sobre as tráguas Veio a lua Foz de lua Foz de lua Foz de lua Outra vez Do céu Lua Vai o menino Espada Não entendi Foi nada Seu amor Foi aprisionado E se queres libertá-lo É preciso ter a noite Pois tudo o que aconteceu Tem a ver com a noite Com a noite? E pra onde temos que ir? Essa bússola Que dirá que caminho seguir Mas é preciso ter pressa Pois no mundo real Amália não pode acordar Siga na carne A senhora pode trazer a lua Pra acabar com a escuridão Depois que achar seu noivo Queria finalmente Viver a noite de São João Nem tudo posso fazer Criança Façam o que falei E o segredo se revelará para vocês Se revelará para vocês Se revelará para vocês Se revelará Criança Vestigado 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 O que está acontecendo? O que está acontecendo? O alto está diferente É a lua Sim, sou eu Luna A dama da noite Dama a noite Fule ela Eu tenho medo Que me consome E ninguém deve saber Todos enxergam Meu sorriso Mulher de só Que ela deve ser Tantos amigos Tantos talentos Quem pode reclamar Mal eles sabem Fecham-se as portas E o cenário passa a mudar Eu tive medo Naquela noite Antes da hora Chegar Todos dormiam E eu só pensava Sonho e sorrindo E nas mãos Tantos talentos Eu não quero Meu pai Eu faço Este cálice de mim Mas seja feita Assim Seja feita Minha vontade Mas o Senhor É o Senhor Mas o Senhor O Senhor Músculo 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 E desapareceu do céu Lá Sempre me vi isolada Triste Com medo da solidão em eles Muito me admirava E conquistou o meu coração Mas da festa de... Eu não me importo Se não houver São João Dona Lua Você não pode forçar o amor Ele é o sentimento mais puro E não pode não ser na dor Ei Não está feliz Vixe Como você se parece com meu pai Eu admiro a sua beleza Mas eu não posso amar você Por favor Me solte Ela é tudo que eu preciso ter Não pensei Que estivesse fazendo Tanto mal Você nunca estará sozinha Estaremos lhe admirando Todas as noites Eu não queria atrapalhar Eu... Eu não sou assim Vou libertá-lo Ah, meu amor Ah, meu bem Diga-me Que posso fazer Para que possam me perdoar Assuma seu lugar Iluminando lá do céu Assim poderemos festejar A noite de São João Então assim será Vamos nos casar Não temos mais tempo a perder Ah, eu posso casá-los E é malha Seu São João Você vai ter Canta, Zabumba Canta com fé Canta com amor Pois só o amor Pode resolver Todos os problemas Traz a fé É para as festas Minhas Zabumba Amor Tanto do povo brasileiro Da fé Da avenida Andou Viva São João Viva São João Menino Santo, sagrado Divino Padroeiro Do povo E do amor O casal de São João Purifica a festa Saímos Tua bandeira Ó, santo De inovação Viva A São João Menino Reza Santo, junino Sagrado Divino Viva São João Fernando e Carolina Vocês se aceitam Como marido e mulher? Sim Aceitam Estão casados Com as bênçãos De São João O casamento Foi celebrado Então Que a festa Comece Se as cortinas No espetáculo Vai começar Movidos pelo amor Movidos pela fé Que transforma Todas as coisas Venha Salve São João Padroeiro Enquanto a festa Balenhos Primeiro Traz a fé Pra festa Vamos viver Esta festa De São João Vamos viver Juntos Com toda a fé É a transformação No amor Que pode realizar Todos os sonhos Amado Primeiro Amar Mesmo que seja um sonho A pena O que faz de conta São João Pode chegar Porque sou festeira E me chamo Pronta Quadrilha Juninho De São João E forte Minha Zabomba Mas não se exaltar Eu digo A pressão São João Como é o nome da quadrilha Do encantado São João E vai bater Mas o coração Em nome de São João Diga Juninho É a quadrilha Juninho A Zabomba E o seu encantado São João Quadrilha São João Acende a fogueira Zabomba Amalha A fogueira É acesa Desde que Zabomba Nasceu E assim que se celebra A festa Vamos fazer A bomba Eu fico Na bomba Eu quero ver Aqui Bancada Com a gente Tchau 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 Vamos cantar De alegria É a festa De São João Amor 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 Quem me assumiria Essa é a festa Do encantado São João Amor 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 Não pode ter festa Sem comida É cheio De comida Típica Mas quem vai trazer Zabomba Quem vai trazer A comida Vamos pra E para o cortejo, alabem tudo minhas camas. Apenas a nossa rainha e acompanhada por elas, meus cavaleiros. Apenas a nossa rainha e acompanhada por elas, meus cavaleiros. Eu e eu e eu e eu, eu e 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 eu. Pisei nesse shot e Deus abuma, vem nesse shot gostoso. Se não, a noite nunca mais ia acabar. Aconteceu alguma coisa nos seus corações, ela veio para nos arrematar. É a nossa rainha do milho, é a rainha da Gilina. Gira, 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 minha rainha Gira, gira É a festa de São João das Unidas da Lumba Vamos celebrar, vamos brincar Vamos ser felizes, viva São João Um lindo balão surge na Raiá Esse balão vem pra trazer alegria A paz que o São João precisa Iluminando de todas as cores diversas Fazendo alegria pro nosso coração E foda de padrinha Minha junina, vamos celebrar, vamos celebrar A paz que o São João vai se celebrar A paz que o São João vai se celebrar É a festa de São João das Unidas da Lumba Minha junina, vamos celebrar, vamos celebrar Nossa, tudo é incrível Eu não podia estar mais feliz nesse São João Viva São João Amália, já deu a hora Precisamos voltar ao mundo real É tempo de acordar e esse sonho encantado de São João Nunca deixar acabar Pra sempre, junto com a nossa junina Que maravilha, esse foi o encantado de São João Que maravilha, esse foi o encantado de São João Que maravilha, esse foi o encantado de São João Muito obrigado por viver esse momento com a gente No compasso dos seus corações Nunca deixe apagar Esta magia Não importa o perigo da jornada Nos seus sonhos, você deve acreditar Deixe a criança que há dentro de você Ter coragem pra realizar Vem, quem ganha ela, passa a mão Da therapists Vamos explodir esse arraéis Vai, vai, vai Muito obrigado No compasso do poder Graver Que maravilhas Agradeço minha junina Agradeço minha junina Muito obrigado gol Por viver esse momento com a gente Se Deus O encantado São João, da nossa quadrilha, Jumeirão, Sá do Mar O encantado São João, da nossa quadrilha, Jumeirão, Sá do Mar O encantado São João, da nossa quadrilha, Jumeirão, Sá do Mar O maior circuito de quadrilha, Jumeirão, Sá do Mar